Campanha criativa digital. Ao contrário da campanha de presença digital, aqui nós queremos fortalecer o criativo das campanhas, independente do volume de canais no que ela foi veiculada. Uma ação excepcional, mas em uma única rede social, pode ser um case de sucesso. Nos traga então o conceito criativo da campanha, as peças apresentadas e procure defender o diferencial criativo que foi proposto.